Opa, e aí pessoal? Hoje eu vim falar sobre o Dog Condo. O Dog Condo é um jogo idêntico ao MyCat e eu também vi que ele é do mesmo desenvolvedor do MyCat. Só que mesmo assim eu continuei jogando ele, eu ainda não tinha conseguido os 50 dólares do MyCat, mas eu vi que os dois são do mesmo desenvolvedor, então assim, se um desse certo, certeza que o outro também daria certo. Então eu continuei jogando o Dog Condo, vou mostrar aqui pra vocês. Eu consegui 23 dólares aqui no Dog Condo e ainda não o suficiente pra pegar o valor mínimo de 50 dólares. Porém, o Dog Condo é da mesma empresa do MyCat e o MyCat a gente já viu que não funciona, então assim, o Dog Condo também é uma fraude. Eu ia entrar aqui na Play Store pra mostrar pra vocês que é o mesmo desenvolvedor, tanto o MyCat quanto o Dog Condo, só que entrando aqui pra pesquisar o Dog Condo, eu vi que ele sumiu da Play Store. O jogo sumiu da Play Store, você ainda acha o MyCat aqui na Play Store, só que o Dog Condo sumiu. Tem outros jogos semelhantes a ele, só que o jogo que eu quero, ele sumiu. Tem até agora aqui o Cat Condo aqui, só que o jogo que eu tava procurando sumiu. Ele não tá mais na Play Store. Eu procurei no meu histórico de downloads, eu também não achei ele. Então essa é só mais uma prova de que o Dog Condo é uma fraude. Se você ainda tem ele instalado no celular, apaga porque não funciona, você vai perder seu tempo, vai dar dinheiro pra essa empresa dando propaganda e você não vai receber um centavo com isso. É isso, o Dog Condo é uma fraude. Se esse vídeo ajudou você, se inscreva e curta o canal pra mais vídeos como esse.